Tem paz pra fazer um vídeo pro canal? Vocês tão bom? Olha lá meu menino. Fala mostrar primeiro, antes de começar o canal. Antes de mostrar, mostrar o jogo. Bebê, dá tchau pela câmera e mande beijos. Cadê o beijinho? Não quer não? Momo? Sofia? É, o Arthur e o Sofia hoje não querem nada com a dureza não. Só o papai meu que vai fazer vídeo pro canal. Seguinte, vou mostrar alguns jogos que eu tinha pegado antes. Vou pegar a faca ali, pera um minuto. Hoje tá ainda todos organizados, vocês tão vendo. É... Alguns eu já tinha pegado antes, mas não tinha feito unboxing. Nada, abri sem mostrar no canal. Então vou mostrar eles rapidinho. Só fazendo alguns comentários. Mas já tá aberto. Shadow of Mordor, peguei ele lá numa viagem que eu fiz lá pros Estados Unidos. Peguei ele, ele é um... Comprei ele usado lá. Re-packed, né? Que se chama, re-woured, sei lá. Alguma coisa assim. Então vem assim... Porra nenhuma. Não sei se originalmente é assim. Ou se o cara que colocou lá pra vender Sumiu pra... Manual e tudo mais. Acho que nem tinha manual mesmo. Esse aqui foi aqui mesmo, americanos. Mortal Kombat 10. Espetacular esse jogo. Recomendo fortemente. Vocês já conhecem, óbvio. Mas... Vem com... Um manualzinho chifrinho pra caralho. Um... Combat Pack, blá, blá. Ou seja... Nada de novo, né? Ou seja... Não caprichar no manualzinho legal e tudo mais, não. Mas tudo bem. Hoje em dia é assim mesmo. Vamos lá, Destiny. Tô gostando muito desse jogo. Tô jogando ele pra valer. Tô achando ele sensacional. Vou variar também. Tem um pack de expansão aqui. Um negócio de download. Sem manual de novo. Veja. Veja. Jogos modernos. Beleza. Rapidinho. Watch Dogs. Assim nem comecei a jogar. Jogo bem famoso aí. Teve umas críticas um tempo atrás e tudo mais. Tá aqui também. Sem manual. Arthur, latino. Como se não houvesse um ganhar. Arthur. Cego. Sem vergonha. Que que você quer? A bola? Tá aqui. Esses vídeos é os vídeos mais loucos do mundo, né bicho? Tá aqui ó. Esses aqui foram os dois últimos. Fora os que eu vou abrir hoje, né? Que eu abri sem fazer. Sem fazer unboxing. É o Metal Gear Solid da Phantom Pain. Esse aqui tá indicado pro jogo do ano. Né? Competindo junto com o próximo que eu vou mostrar aqui. Aqui tá a porra do negócio que eu já coloquei. Então faz diferença também. Sem manual, sem porra nenhum. Outra vez. Jogos modernos. Jogão, hein cara? Mas tem que ter paciência pra jogar. Pronto. Esse aqui é o destaque, hein? The Witcher 3. Wild Hunt. Esse aqui também. É o que tá competindo. É o que tá pra pau com esse aqui. Com o Phantom Pain. Pra qual que vai ser o jogo do ano. Aí esse aqui. Caprichado. Primeiro. Já tem um Sleep Case. É um RPG maravilhoso. Vocês não conhecem. Multiplataforma, tá? Sleep Casezinha linda. E aí sim, cara. Essa produtora aqui, ó. City Project. Não é ela? Ah, essa sim. Caprichou. Essa aqui tá ganhando meu... Ganhando meu respeito, cara. Olha que... Isso aqui é uma edição bem comum, tá? Uma edição comum. Olha o que que vem na edição comum. Isso aqui não é edição premium, não é porra nenhuma. Ó. Um compêndio, né? Contando a história. Porque é um RPG. Então contextualizando. Contando toda a história do jogo. As raças. Ou seja. Fazendo o que sempre se fez no joguinho. Ter... Ter capricho com as coisas. Contextualizar. Colocar. Dar valor ao produto. Não é, cara? Todo mundo gosta disso. Não tem quem não goste, cara. Um RPG. Você lê a história. Você tem um... Um produto bem feito na sua mão. E tudo mais. Olha que... Isso aqui foi uma coisa que eu achei mais do caralho. Olha. Mandaram uma mensagem sensacional. Depois vocês dão um pause aí e lê. Sabe? Respeitando o consumidor. O cara que pegou dinheiro e gastou. Porque hoje em dia o jogo é caro. Gastou dinheiro. O cara te respeita. Manda uma carta especial te falando. Dois adesivos. Bonitões. Um manual. Ó. Não acabou não, hein? Manualzinho. Muito bem feito. Muito bem feito. Hum. Cheirinho de coisa boa. Já falei pra vocês de cheirinho. Vocês lembram, né? Vocês não lembram vai ver os vídeos aí do... São vocês. Se não me engano já tá... Já abrindo... Game of Thrones. É... O jogo de tabuleiro. Game of Thrones. Olha aqui do caralho isso aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. Mais um capricho. Isso aqui eu não esperava de jeito nenhum, cara. Vou até abrir aqui com carinho, com cuidado. E com amor do coração. Aqui, ó. O mapa do jogo, cara. Olha aqui do caralho. Não é a versão comum. Tô falando de versão premium, não. Que eu sei que ele é mais comum em versões caras. Versões especiais. Essa aqui é a versão comum de jogo, cara. Olha que coisa linda, bicho. Cara, deixa eu ver atrás dele. Não tem nada, não. Só que ele... Como se fosse um papel velho. Pronto, cara. Esse aqui... Highlight, hein? Parabéns a City Project. Versão linda. Versão comum e linda. É isso aqui que ele precisa. Quer vender jogo, cara? Faça com respeito. Agora vamos abrir esse aqui. Metal Gear Solid 5 Round Zero. Que é, digamos, o anterior. É uma introdução ao Phantom Pain. Muita gente falou que você quer um demo do Phantom Pain e tudo mais. Veio por um preço baratinho. A manhã já tá achando ruim aqui. Fazendo caretinho. Pra ela comprar a bolsa, a gente tá fazendo a nova. Eu vou comprar a Ju. Me chutando aqui embaixo, cara. Sofrendo bullying no meio do vídeo. Ó. Vamos ver. Deve ter algum código, né? Nem sei também. Ó, Sofia. Olha lá. Não, não. Não, não. Pode não. Pode não. O negócio no caso é feio. Ó. Não, não. Dá aqui pro papai. A gente vai quebrar o celular da mamãe. Então, ó. Direitinho. Não, vai. Pode tomar. Ó. Acabou. Valeu a hora de gift. Ó. Sem vergonha. Dá. Dá? Papai dá. Mas tem que esperar. Tá aberto. Vamos acelerar o vídeo que o bichinho tá... Assim tá louco. Dá. Dá. Papai dá. Aqui é pouquinho. Dá. Um códigozinho aqui, que vocês vão ter vergonha de roubar. Dá. Ó lá. O que você quer? Dá. Dá. E agora, pra finalizar, porque olha a cara dela pedindo. Manda beijo. Cadê o beijinho? Cadê o beijo? Não tô ouvindo beijo. Beijo. Mas dá beijo que dá. 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 Vamos lá. E agora o grande ouço força seis, cara. Tô muito ansioso pra ver esse jogo. Vai tá prato. Dá. Vou abrir aqui rápido. Ah, beijo. Participação especial sua, Pipe? Não. Não faz assim não. Solta a câmera, Sofia. Eu sei. Sofia. Solta a câmera, neném. Não pode ser assim não. A câmera tá cuidada, hein. Que bubela. Olha lá. O negócio tá feio pro meu lado. Viu, mamãe? Ó. Agora é a hora de subir na mesa. Abre rápido, olha lá. Ó. Já tem ratinho subindo na mesa. Depois vocês. Ó. Quebrando o papai noel tudo. Não. Nossa. Tá vendo como é que é aqui em casa? Pois é. Ó. Que iúria, cara. Códigozinho e nada também. Podia, né, cara. Vem manualzinho. Mostra nesse carro. Sabe? Que coisa lambona. Tudo bem. Não sei. Isso é sensacional. Que coisa lambona. Isso é um manual. Ó. Vou finalizar o vídeo que agora tem que pegar a nenenzinha ali.